Hoje eu vou te contar tudo sobre a maquininha Yelly Mini e te ajudar a entender se ela vale a pena para o teu negócio agora, 2024. Então eu vou te contar como funciona a Yelly, se é realmente uma empresa confiável, vou te mostrar a maquininha em funcionamento, vou te mostrar pontos positivos e negativos, taxas e, claro, alguns alertas importantes que você precisa realmente saber. Então não sai daí, vamos lá para o conteúdo. Bom, já respondendo aqui a primeira dúvida, sim, a Yelly é uma empresa confiável, é uma empresa que já está no mercado há bastante tempo, é basicamente uma fintech que utiliza não só as maquininhas, mas também toda a estrutura do PagBank, que hoje é uma das melhores do mercado. Ela consegue utilizar credibilidade, segurança e tecnologia PagBank, oferecendo benefícios exclusivos, como garantia vitalícia e, claro, uma das menores taxas do Brasil. Então, na prática, você compra uma maquininha Yelly Mini e recebe aqui uma minizinha chip 3, porém, essa maquininha já vem configurada com as taxas da Yelly, que são as menores taxas do Brasil, inclusive menores do que as taxas do próprio PagBank. Então é uma baita oportunidade de você ter uma maquininha PagBank, uma estrutura PagBank com taxas bem mais reduzidas. E a Yelly Mini oferece, sem dúvida, um excelente custo-benefício. É uma maquininha portátil, com visor iluminado e colorido, que aceita cartão de chip, paga menos por aproximação VNFC e, claro, Pix, diretamente na tela da maquininha. Sem contar que ela tem um teclado físico ressaltado, e isso facilita bastante na hora de realizar as transações. E na parte de trás, ela conta com uma bateria de boa duração, chip de dados 100% gratuito, então ela sempre vai ter internet para você realizar suas vendas de qualquer lugar, sem precisar do celular. Caso essa maquininha faça sentido para o teu negócio, tem link aqui abaixo na descrição com baita desconto, você ainda pode utilizar o cupom CLAUDIO5 para você ganhar mais 5% de desconto em qualquer maquininha de cartão da Yelly, inclusive na Yelly Mini, tá ok? Mas não sai daí não, que eu vou te contar bastante informação agora. Vamos lá. E eu não posso deixar de destacar aqui os principais pontos positivos aqui da Yelly Mini. Primeiro de tudo, essa maquininha de cartão não tem aluguel e nem mensalidade, ela conta com garantia vitalícia e duplo suporte, você conta com suporte da Yelly, também com suporte do próprio PagBank. É uma maquininha que pode ser utilizada tanto no CPF quanto no CNPJ, eles têm uma pontuação de 8.4 RA 1000, considerada uma ótima pontuação lá dentro do site do Reclame Aqui. Além do chip de dados com plano de dados gratuito, essa maquininha também tem conexão Wi-Fi e também bateria de boa duração e, claro, envio comprovante por SMS gratuito também. Com a Yelly Mini, você não precisa ter uma conta bancária, ela já vem integrada com uma conta digital bem completa, então você vende na maquininha e recebe diretamente nessa conta digital e ainda pode solicitar o cartão de débito da conta através do aplicativo gratuitamente para você movimentar o valor das suas vendas. E como eu falei, ela aceita basicamente todas as principais formas de recebimento, aceitando cartão de chip, pagamentos por aproximação via NFC, aceitando cartão de débito, crédito à vista, crédito parcelado em até 18 vezes, aceitando Pix diretamente na tela da maquininha e vários outros recursos, além, claro, de vender recarga de celular e você poder ganhar 2% de comissão em cima do valor de qualquer recarga. É, sem dúvida, um baita benefício. E, claro, tudo isso aceitando as principais bandeiras de cartão de débito e crédito, incluindo o voucher, que são os cartões de alimentação e refeição. Então, com a Yelly Mini, mesmo sendo pequenininha, você consegue aceitar Mastercard, Visa, Elo, American Express, Cabal, Hipercard, Hiper e Dynas Club. Caso você tenha um CNPJ no ramo alimentício, você também consegue aceitar os cartões de alimentação e refeição, da Lelo, da Plux, Ticket, VR, Bem Visavale, Up Brasil, Personal Card e Green Card. Bom, chegou um momento bem importante, que eu vou te contar aqui agora quais são as taxas da Yelly. Eu preciso que você preste bastante atenção para você conhecer aqui os 3 planos de taxas da Yelly. Mas antes, deixa eu propor um desafio aqui para você. Vai aqui embaixo nos comentários e digita para mim, cheguei até aqui, para eu saber que você chegou até essa parte do conteúdo. E, claro, está curtindo e vai agora conhecer as taxas da Yelly, os 3 planos de taxas, beleza? Deixe seu comentário aqui e vamos lá conhecer as taxas. Bom, como eu falei, a Yelly trabalha hoje com 3 planos de taxa. O plano básico, o plano max e o plano flash. Vou começar aqui com as taxas do plano básico, que tem prazo de recebimento em um dia corrido. Vamos lá. No débito, a taxa é de 1,39%. Crédito à vista, 3,20%. Crédito parcelado em 12x, 10,12%. No crédito parcelado em 18x, a taxa é de 12,98%. Para vendas via Pix na tela da maquininha, a taxa é de 0,50%. E o prazo de recebimento aqui é em um dia corrido, inclusive em finais de semana. Se você vende na sexta, recebe no sábado. Vende no sábado, recebe no domingo e assim por diante. Bom, agora eu vou te contar as taxas do plano max. Prazo de recebimento também em um dia corrido. No débito, a taxa é de 1,39%. Crédito à vista, 2,96%. No crédito parcelado em 12x, a taxa é de 9,28%. E no crédito parcelado em 18x, a taxa é de 12,27%. Vendas via Pix continua com a taxa de 0,50%. Também com prazo de recebimento em um dia corrido. Bom, agora eu vou te contar as taxas do plano flash, que é o plano com prazo de recebimento na hora. Então você vende na mesma hora, esse valor está disponível ali pra você. A taxa é um pouquinho maior, porém você recebe na hora, incluindo finais de semana e feriado, ok? Então vamos lá. No débito, a taxa é de 1,39%. No crédito à vista, a taxa é de 3,51%. No crédito parcelado em 12x, a taxa é de 10,55%. E no crédito parcelado em 18x, a taxa é de 13,79%. E pra vendas via Pix, diretamente na tela da maquininha, a taxa continua de 0,50%. E nesse caso aqui do plano flash, o prazo de recebimento é na hora. Lembrando que todas as taxas aqui da IELI não tem meta de faturamento e também não é taxa promocional. Essas taxas não mudam depois de 30 dias. Então só pra você ficar ciente, não tem meta de faturamento e também não é taxa promocional, beleza? Bom, agora eu vou te mostrar como fazer uma venda aqui. Vou fazer uma venda de teste pra gente poder testar ela na prática, beleza? Primeiro passo é inserir o valor da venda. Vou colocar um valor aqui de R$1,25, só pra gente poder testar. Clico no verde, ela vai me dar aqui 5 opções. Crédito, débito, voucher, Pix e QR Code. Como eu falei, essa maquininha aceita Pix diretamente na tela. Então se você selecionar a opção de Pix, ela vai gerar um QR Code e o teu cliente vai abrir o aplicativo bancário dele, fazer a leitura do QR Code pra efetuar o pagamento via Pix, ok? Então é basicamente assim que funciona pra vender via Pix, mas eu vou fazer uma venda de teste aqui no débito, só pra gente poder testar. Coloquei novamente aqui o valor de R$1,25. Clico no botão verde, tá me perguntando novamente as opções. Eu vou escolher a opção número 2, que é a opção de débito. Clico no verde, tá pedindo pra mim inserir, eu posso inserir aqui o cartão pra fazer uma venda via chip ou posso simplesmente aproximar pra fazer uma transação via NFC. Agora ela tá perguntando se eu quero enviar esse comprovante por SMS pro cliente. Clico aqui que sim e posso digitar o DDD e o telefone do cliente que ela vai enviar o comprovante por SMS gratuitamente. Então é basicamente assim que você faz uma venda na IEL Mini, essa maquininha intermediária da IEL, beleza? Bom, como nem tudo são flores, eu preciso te contar aqui alguns pontos negativos, alguns alertas aqui sobre essa maquininha de cartão e claro também sobre a IEL, beleza? Primeiro de tudo, essa maquininha de cartão aqui, a IEL Mini, é uma maquininha intermediária, então ela não imprime comprovante de venda. Se você precisa de uma maquininha com impressão de comprovantes, eu recomendo pra você a IEL Pro ou até mesmo a IEL Smart. Um outro ponto negativo é o preço da maquininha. Você pode achar que a maquininha da IEL tá um pouquinho mais cara, a maquininha no plano básico ela custa mais barato, mas a maquininha ali no plano máximo, no plano flash, tem um custo um pouquinho mais alto porque tem as menores taxas do mercado. Então isso vai fazer todo o sentido ali na médio e longo prazo. Você gasta um pouquinho mais inicialmente pra comprar tua maquininha, mas você economiza bastante ali nas suas taxas e sem dúvida nenhuma vale bastante a pena. Mas agora eu tenho certeza que tem muita gente aí se perguntando será que realmente vale a pena essa IEL Mini pro meu negócio? Eu vou deixar aqui a minha opinião bem sincera pra poder te ajudar a escolher a maquininha correta pro teu negócio, ok? A IEL Mini é sim uma maquininha intermediária, porém na minha opinião ela oferece um excelente custo-benefício. É uma maquininha que já vem com chip de dados, tem um visor iluminado colorido, aceita ele basicamente as principais formas de recebimento e também as principais bandeiras de cartão de débito, crédito e voucher. Então na minha opinião vale bastante a pena você utilizar essa maquininha de cartão no teu negócio caso você precise de uma baita estrutura e as menores taxas do mercado, beleza? Mas agora eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários pra mim o que você achou dessa maquininha de cartão aqui, a IEL Mini. Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários e caso tenha alguma dúvida, deixa aqui abaixo também, beleza? Vou ficando então por aqui, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!